A história que você vai ver agora é um exemplo da paixão que o futebol exerce. Domingo passado, o Estádio Olímpico em Porto Alegre recebeu o seu último jogo. O estádio será demolido e o Clube Gaúcho vai usar agora uma arena moderna, novinha, novinha. O jogo em despedida era um clássico, Grenal. Mas o espetáculo não estava em campo, estava na arquivancada. Hoje é um dia de pura emoção para o torcedor do Grêmio. Essa imensidão, que é o olímpico. A mão que tenta estancar o pranto que jorra do coração é a mesma que tenta confortar o menino de um sonho que não vai se realizar. O de levar embora com ele o impossível, o Estádio Olímpico Monumental. Por mais que os dedos e as unhas pareçam de aço. Sólido amor. Esse estado estará no coração de cada gremista. Manifestado em estado líquido. Feito de água, sais minerais, proteínas, gordura. A lágrima. A tinta é invisível, escrevendo emoção sobre os olhos de quem viu pela última vez um jogo no Estádio Olímpico. O 0x0 de Grêmio e Internacional. Uma hora depois do Grenal terminar, quase 50 mil pessoas continuaram nas arquibancadas. Não queriam acreditar que o velho amigo de 58 anos será destruído. Mas quando a já construída nova arena do Grêmio foi apresentada no telão, os gremistas mostraram que todos os 1.764 jogos que aconteceram no Olímpico são inesquecíveis. A paixão vai além do concreto. Carinho também nunca é demais. Uma lembrancinha também nunca é demais. O torcedor leva um pouquinho de recordação do Estádio Olímpico e faz uma nova festa. Sem o Grêmio para torcer em campo, os torcedores encontraram uma placa que provocou uma nova avalanche. A placa foi erguida como troféu porque ela indicava o local onde ficavam os torcedores da Geraldo Grêmio. Os criadores e protagonistas do maior show de comemoração já visto em um estádio brasileiro. A avalanche tricolor, que pela primeira vez ecoou por todo o Olímpico. Outra avalanche aconteceu dentro de campo antes de o Grenal começar. Quando jogadores e técnicos que fizeram parte das maiores conquistas do Grêmio no estádio foram homenageados e chamados de heróis do Olímpico. Como técnico, Valdir Espinosa, campeão mundial pelo Grêmio em 83. E Jardel, campeão e artilheiro da Libertadores de 95. Como é que fica o coração vendo tudo isso? Não vai existir mais. Aqui eu aprendi a amar. Eu aprendi a amar. Espinosa! 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 Como é que está o coração? Começamos aqui, né, Regi? Um momento. Muito feliz. Infelizmente, o Olímpico vai se acabar. Talvez um dos maiores heróis do Olímpico. Mas o que faz tanta gente chorar? Que lembranças são essas capazes de mexer com tantas pessoas? Cimento. Ferro. E grama. Sinta os elementos de uma história monumental. Desta forma conta do Olímpico e do Porto Alegre. Eu vou dizer que o Olímpico monumental era um lugar mágico, um lugar onde as pessoas pisavam e se tornavam pessoas felizes lá dentro. Eu morei dentro do Estádio Olímpico durante dois anos. Eu faço parte dessa história, eu faço parte desse estádio. Me faz lembrar os gols. Chega até me arrepiar, chorar. Os olhos se enchem de água. Esquerdo, bate direto. Espalmou e vinta a jornada. Bem-vindo ao Estádio Olímpico em Porto Alegre. A casa do Grêmio desde 1954. Música Construído para substituir o antigo estádio da Baixada. Para dar ao Grêmio o tamanho que a torcida sonhava. Para intimidar adversários e entrar na história do futebol brasileiro. Em 1980, a obra do Olímpico foi enfim concluída, com o fechamento do anel superior de arquibancadas. Hoje o Olímpico acomoda cerca de 50 mil corações. E o coração da dona Ema acomoda uma paixão do tamanho do Olímpico. Há 30 anos, ela trabalha no Museu do Estádio. É uma perda de uma pessoa querida. Decisão da Libertadores de 83. Grêmio 2, Penharó 1. O título mais importante conquistado pelo Grêmio dentro do Estádio Olímpico. Lembra a dona Ema? Renato, acossado por dois atletas, ele fez aquela jogada meio maluca dele. E o César entrou de cabeça. Uma grande jogada de Renato pela direita, com muita vontade e com muita garra. O Grêmio conquista a vitória e conquista um título imédio na sua história. Eu, o repórter Regis Rezin, do Esporte Espetacular, também faço parte da história do Olímpico. Comecei a fazer reportagens para a TV Globo aqui, nos anos 90, quando o Grêmio foi tricampeão da Copa do Brasil, campeão brasileiro e da Libertadores. Já sei o que você está pensando. Mudei. Roger cruzou. O Jordel colocou no contínuo. Ele fez o gol que ele tinha prometido fazer. Esse é o terceiro gol do Grêmio, aqui no Estádio Olímpico, contra o Palmeiras. Um gol que ele vem comemorar com a gente. É Jair, e você, hein? Amigão. Jardel, o artilheiro do Grêmio. A festa maior dos jogadores do Grêmio aconteceu no vestiário. Todos se reuniram. E o agradecimento ao título gaúcho de 95 foi com muita união e oração. É campeão! Esse é o troféu de número 31 que o Grêmio conquista em campeonato gaúcho, contra a 32 do rival índio. Voltamos para 2012. Para um dia antes do último jogo do Estádio Olímpico. Dia que o seu Diracir não queria que acabasse. O que está passando pela cabeça do senhor aí? Ah, é demais, tio. Estou muito emocionado. Não posso nem falar direito, tio. É... O tempo que a gente viveu aqui dentro. Agora, agora está assistindo o filme aqui do Olímpico e oi para a Arena, né? Foi muita emoção. Eu nem posso mais falar, tio. Estou muito emocionado, tio. É demais isso. É demais do coração do velho. Fico todo arrepiado, tio. Só de... Só de estar aqui. O seu Diracir foi ver a decisão do campeonato gaúcho sub-19. Empate em um a um entre Grêmio e Guarani de Venâncio Aires, que deu o título ao Grêmio. Última taça levantada no Estádio Olímpico. Grêmio, campeão gaúcho da categoria sub-19. Último grito de campeão no Estádio Olímpico Monumental, em Porto Alegre. Chega o dia da despedida. Dia do Olímpico receber do alto a luz do maior de todos os refletores. Para brilhar pela última vez sobre a torcida que chama o Grêmio de imortal. Elvis está em casa. Não morreu? É agora ou nunca. Deve ter sido por isso que os jogadores de Grêmio Internacional aproveitaram para mostrar que são fãs de MMA. Artes marciais mistas. Dois expulsos no Inter, um expulso no Grêmio, no octógono Olímpico Monumental. 0x0 no Grenal do UFC. Pouco importa o resultado. Pouco importa que, daqui a algum tempo, o Olímpico não estará mais nesse lugar. O que importa é onde ele poderá ser encontrado. Ali, para sempre, dentro de cada coração gremista. O que importa é onde ele pode ter sido por isso? Obrigado.